Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 17 de maio, é o dia internacional contra a homofobia. É disso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom, gente? Mas antes de continuar aquele recadinho, bem rapidinho. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, deixe o seu joinha, não esqueçam de comentar e nem de indicar o canal para os amiguinhos, tá bom, gente? Outra coisa, o microfone chegou, vamos ver se o som vai ficar bom agora, tá? Por favor, comentem aí e digam se ficou bom ou não, tá bom, gente? Isso é importante para mim. Bom, vamos lá. O dia 17 de maio é muito representativo para a população homossexual, pois nesse mesmo dia, no ano de 1990, era retirado da lista de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, CID, da Organização Mundial de Saúde, o homossexualismo. É também por esse motivo que hoje usamos apenas o termo homossexualidade para nos referir à nossa sexualidade. Por isso, a data passou a ser usada como símbolo do combate à homofobia, que quer dizer, basicamente, antipatia, desprezo, preconceito, aversão a homossexuais, que se manifesta predominantemente através de comportamento hostil, assédio moral, bullying e com violência física, incluindo assassinatos. Bom, a gente tem visto já há algum tempo as pessoas usando, ao invés de usar dia internacional contra a homofobia, dia internal contra a LGBTIfobia. E assim, dizer que o dia 17 de maio é um dia contra a LGBTIfobia é apagar homossexuais, né, gente? A verdade é essa. Afinal de contas, em 1990, foi a homossexualidade que deixou de ser doença. Né? Então, assim, não tratar a data como evitória de gays e lésbicas é desse respeito. O fato é que, em 17 de maio de 1990, um dos maiores gritos de gays e lésbicas de todo o mundo foi ouvido. A Organização Mundial de Saúde tirou do Código Internacional de Doença CID, como já tinha falado, a homossexualidade, que passou a não ser considerada mais distúrbio mental. A data se tornou, muito apropriadamente, em um dos maiores marcos históricos mundiais na luta contra a homofobia. Então, assim, denominar essa data por qualquer outra corruptela que não diga internacional da homofobia é apagamento daquela data, né, da data da vitória, né, da luta daquelas pessoas, né? Para que fique claro, a data trata de orientação sexual, nada além disso, né? Então, assim, temos que dar nome certo às coisas certas, não é? E assim, gente, homossexuais têm, sim, direito às suas datas, à sua história, aos seus marcos, seus heróis e heroínas, e aos seus símbolos e ao orgulho próprio. É assim como todo mundo, não é? Por que não teria? Assim, dá a César o que é de César, não é? Ou dá aos homossexuais o que é dos homossexuais. Essa data, por exemplo, está incluída aí nesse rol de coisas que nos pertence. Da mesma forma como, assim, é errado dizer que o dia da visibilidade trans, estou usando um exemplo, né, seria o dia da visibilidade LGBTQIA+, mas é errado colonizar outras datas também, né? A gente tem aí o dia da visibilidade lésbica, muito corretamente, temos o dia, o dia da, que na verdade nem é o dia, é o mês inteiro, da visibilidade trans, ótimo, tem que ser assim mesmo. Futuramente, né? Futuramente não, já temos o dia da afirmação gay, que será comemorada em fevereiro do ano que vem, no dia 28, que coincide com a data da criação do grupo gay da Bahia. Então, assim, todos os grupos, todas as letrinhas merecem o seu respeito, merecem o seu espaço, não é? Não tem por que a gente invadir o espaço do coleguinha. Bom, a gente não pode fingir que a luta LGB é diferente da luta TQIA+, né? São pautas diferentes, então, assim, não é uma questão de briga, de conflito, nada disso, é uma questão das pautas serem diferentes mesmo, né? E é melhor que cada um, cada um grupo, se concentre mais nas suas próprias demandas, é isso. O objetivo é esse, sem briga, sem ressentimento, né? Cada um respeitando os passos do outro, mas entendendo que cada um deve ficar no seu próprio quadrado. E esse, gente, é um processo natural, assim, cada um que prepare a sua comida, porque são paladares diferentes, são necessidades alimentares diferentes, né? Então, cada um que faça ali o seu próprio alimento, que cada um que lute por aquilo que acredita, por aquilo que precisa, mas sem julgar na lama a luta do coleguinha, né? Sem apagar a luta do amiguinho. Se você quer iluminar o seu grupo, você não precisa ir lá desatarrachar a lâmpada do amiguinho. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas os gays sempre fizeram isso com as trans. Não tenho absoluta certeza disso, mas suponhamos que seja. E agora vão fazer o que? O contrário para resolver essa questão? Acho que não, né? O melhor é a gente, então, reconhecer isso, né? Ok, isso aconteceu. Então, vamos fazer o seguinte, agora vocês sigam o seu caminho, né? O seu voo solo, não é? E deixa lá os amiguinhos no cantinho deles. Porque aí ninguém se atrapalha, né? Para não ter conflito de pauta, para um atropelar o outro. E que cada um fica ali na sua lutazinha separado, respeitando ali o espaço do amiguinho, né? Para ninguém se atrapalhar, para não ter problema. Então, cada um se concentra mais no seu problema, que são diferentes, né? Mas sem atrapalhar o coleguinha, né? Sem botar o pé na frente para o coleguinha tropeçar e cair. Muito melhor assim, muito mais fácil. A convivência é muito melhor, a luta flui, né? As coisas acontecem dessa forma. E assim, ninguém se machuca, ninguém se aborrece, fica todo mundo feliz. Tá bom, gente? Aquele reforço, quem estiver chegando aí agora, já se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Comentem. Muito, por favor. Esse é um tema bacana para se comentar. Tá? Indiquem o canal para os amiguinhos. E lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem vídeo novo. E até amanhã.